Estão fazendo o padrão BR legal, vai ser toda a revertização do perímetro urbano, serão todas as faixas, implantação de taxa, manuais, para dar uma melhora no visual da rodovia. O benefício do motorista. Essa obra tem um prazo para terminar? Tem. Uma semana, sete dias. Eu queria pedir que o pessoal, os moradores, evite deixar carro a mais da rodovia, na faixa do lado direito, para não atrapalhar o aduamento dos trabalhos que serão realizados amanhã, durante o dia. Agradeço a todos.